O impacto de um teto para os gastos públicos sobre as áreas da saúde e educação é tema de debate daqui a pouco na Comissão de Direitos Humanos e a autorização para que militares inativos possam trabalhar como voluntários na Força Nacional pode ser votada amanhã. Bom dia. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos debate a PEC 241, que cria um teto para os gastos públicos. O impacto nas áreas de saúde e educação preocupa a comissão. A matéria chegou ao Senado na última quarta-feira. De acordo com o texto, as despesas do governo ficam limitadas à inflação do ano anterior. A regra vale pelos próximos 20 anos. A PEC dos gastos públicos deve ser votada no plenário do Senado no dia 29 de novembro. O segundo turno está marcado para 13 de dezembro. A matéria divide opiniões. Para os governistas, o país precisa controlar as despesas. Foi por causa da irresponsabilidade fiscal que o governo foi afastado do poder. E não pode o governo atual cometer os mesmos erros. Por isso, esse compromisso de um equilíbrio das contas públicas. A oposição diz que a proposta põe em risco garantias sociais. Exige sacrifícios da parcela mais pobre da população, que é quem mais vai sofrer as consequências dessa PEC na medida em que nós teremos congelamento para garantir as políticas fundamentais nas áreas sociais, como educação, como saúde, assistência social e etc. No Senado, a PEC ganhou o número 55. O senador Eunício Oliveira é o relator na Comissão de Constituição e Justiça. Mas outros colegiados também discutem o limite de gastos. A Comissão de Assuntos Econômicos realizou três audiências públicas sobre a PEC, mesmo antes que ela chegasse ao Senado. Nós vamos estar gastando em 2036, 20 anos, 2036, menos do que nós gastávamos em 2004, com uma população maior, com demanda maior da população. É assim o que gasta hoje Bangladesh, é o que gastam os países infinitamente pobres. Para que a gente vai fazer isso com o Brasil? Nós já conseguimos elevar os nossos gastos sociais que melhoram a vida do povo brasileiro. Para que? Para pagar juros da dívida? Por que não corta o juro? É fundamental para a rearrumação da economia nacional. Ser uma medida deste jaez, dessa envergadura, não se conseguirá conter as dificuldades econômicas que nós estamos vivendo. Temos que buscar caminhos para resolver a crise econômica que apara o país. E este é um dos caminhos. Seguramente não é o último, mas é um deles. O Senado deve votar amanhã a medida provisória 737. O texto autoriza que militares inativos trabalhem como voluntários na Força Nacional. Mas a entidade que representa os policiais da reserva tem críticas à proposta. A medida provisória foi editada um mês antes das Olimpíadas para reforçar a segurança no Rio de Janeiro. O texto permite que militares inativos dos estados e do Distrito Federal atuem na Força Nacional, ligada ao Ministério da Justiça. A regra vale apenas para quem se aposentou há menos de 5 anos. Pela proposta, policiais e bombeiros da reserva continuam recebendo as aposentadorias pagas pelos estados. E para cada dia de trabalho na Força Nacional, tem direito a diárias de 220 reais. O presidente da Associação dos Oficiais da Reserva do Distrito Federal reconhece que a experiência dos inativos pode contribuir para a segurança pública, mas vê problemas na medida provisória. Um cidadão que trabalhou 30 anos, submetido a 30 anos de estresse, ele voltar, mesmo que seja por curto período, a exercer aquela atividade, isso pode ter reflexo negativo no desempenho daquela nova atividade. Ou pode deixar vulnerável pessoas ou o próprio profissional. Numa operação da Força Nacional, ele sendo ferido lá, quem vai arcar com o tratamento médico desse homem é o GDF ou a União? Se ele ferir alguém, quem vai patrocinar a defesa desse homem? Porque ele está agindo em nome do Estado. É a União ou o Distrito Federal? Isso tem que ficar bem claro. Para o consultor do Senado, especialista em segurança pública, a medida provisória facilita a convocação dos militares em situações de emergência. As vantagens da utilização desse pessoal é que é um pessoal experiente, eles estão inativos há menos de 5 anos, eles são submetidos à avaliação médica, física, psicológica, para poderem atuar nos eventos, né? Eles vão requerer um treinamento mínimo aí para poderem serem praticamente prontamente utilizados nas missões. O texto prevê o pagamento de indemnização de 100 mil reais em caso de morte ou de invalidez incapacitante para o trabalho. A Associação dos Oficiais da Reserva é contra esse ponto do texto. O Estado está dizendo que a vida de um homem vale 100 mil reais. Todos os problemas do Brasil estão resolvidos, que a vida vale 100 mil reais? Ou é um grande equívoco? Tem que existir, digamos, uma aposentadoria complementar para a família, tem que haver, em caso de doença incapacitante, atendimento federal para esse homem, naquele caso, naquela situação, indefinidamente. A Câmara dos Deputados incluiu no texto uma emenda para facilitar a promoção de militares do Distrito Federal. Mas o consultor do Senado acredita que esse trecho da proposta vai ser rejeitado pelos senadores. Esse assunto é matéria estranha à medida provisória, né? Então ela não poderia ter sido incluída no texto, né? Então creio que essa parte vai ser rejeitada porque é inconstitucional, né? Violaria a iniciativa do Executivo de propor lei para tratar desse tema, né? O senador Marcelo Crivella, do PRB, foi eleito ontem prefeito do Rio de Janeiro. Crivella tem 59 anos e no momento exerce o segundo mandato de senador pelo Estado do Rio. Uma medida provisória deu liberdade às rádios para definir a hora de transmissão da voz do Brasil durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A flexibilização pode se tornar definitiva se uma emenda ao texto da MP for aprovada pelo Congresso. A voz do Brasil foi criada em 1935 no governo Getúlio Vargas. A execução obrigatória pelas rádios veio três anos depois. A hora da transmissão também está na lei. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, as emissoras ganharam autonomia para definir a hora da transmissão. Uma medida provisória editada em julho estabeleceu prazo para essa liberdade acabar, 18 de setembro. Mas na comissão de deputados e senadores, que analisa a medida, uma emenda apresentada torna a flexibilização definitiva. O senador Benedito de Lira, que presidia a comissão, ao saber da emenda, abandonou os trabalhos. Para atender determinados segmentos de comunicação, se vota uma medida provisória nesses termos. Mudando o horário disso a isso. Isso já vem lutando, esse povo vem lutando há muitos anos, para mudar o horário de transmissão da hora do Brasil. Não é possível uma coisa dessas. Infelizmente, senhor presidente, se eu me desculpe, mas eu não vou presidir essa sessão. Se flexibilizar o horário de transmissão entre as 19 e as 21 horas, eu não vejo nisso nenhum demérito para a Voz do Brasil. Pelo contrário, o ouvinte vai escolher a rádio que ele vai ouvir e o horário que interessa a ele ouvir. A emenda passou na comissão mista e o texto seguiu para o plenário da Câmara. Se for aprovado, virá para o Senado. A medida provisória precisa ser aprovada pelo Congresso até o dia 22 de novembro. Caso contrário, a flexibilização da Voz do Brasil não terá validade. De acordo com a proposta, as emissoras comerciais e comunitárias podem transmitir o programa em três horários diferentes. 19, 20 ou 21 horas. As emissoras legislativas podem fazer o mesmo quando houver sessão deliberativa no plenário. Já as emissoras educativas continuam obrigadas a transmitir na hora habitual. Segundo a entidade que representa as emissoras comerciais, a mudança vai dar mais audiência. Nós já temos pesquisas comprovadas, por exemplo, durante a Copa do Mundo, que a Voz do Brasil flexibilizada, ela aumenta a audiência. A Federação Nacional dos Jornalistas é contra. O principal meio de informação hoje, no norte do país e no interior do nordeste, continua sendo o rádio. E a Voz do Brasil é um instrumento de comunicação mais qualificado e que as pessoas têm acesso. Que flexibilização, ela mudaria o horário da transmissão. E são pessoas que trabalham no campo, acordam muito cedo e esse horário das 19 horas é o horário ideal para que as pessoas tenham acesso à informação. Sancionada a lei que estabelece novas regras para o chamado Super Simples, o regime foi criado em 2007 para facilitar o pagamento de impostos e contribuições. As regras foram aprovadas pelo Senado em junho deste ano, após 10 meses de discussões. Ufa! É muito tributo para administrar, né? Para andar dentro da lei e manter as contas em dia, micro e pequenos empresários iam várias vezes ao banco todo mês. Pensando em aliviar a vida desse pessoal, o governo criou em 2007 um regime simplificado que permite pagar tudo quanto é imposto e contribuição de uma única vez. É o Simples Nacional. O Simples é uma simplificação do processo tributário. Ele faz um único recolhimento e depois a distribuição daquela sua contribuição para os vários tributos da União, dos Estados e dos Municípios. Hoje, para que uma empresa seja enquadrada no Super Simples, ela tem que ter um faturamento anual de até 3 milhões e 600 mil reais. Com as novas regras, o teto sobe para 4 milhões e 800 mil reais. No caso dos microempreendedores individuais, o limite aumenta de 60 mil para 81 mil reais. É o caso do Emerson, sócio em uma empresa de tecnologia que até o final deste ano deve superar a marca dos 3 milhões e 600 mil reais. Tudo indica com as projeções de venda para esse ano que a gente ultrapasse. A gente está justamente nesse momento. A gente está em stand-by, esperando o que vai acontecer, para sair do Simples ou continuar no Simples. O nosso objetivo é manter-se no Simples. O Dauto, dono de uma rede de lanternagem e pintura de automóveis, passou pela mesma situação. O negócio deu certo e cresceu. Mas para não abrir mão das vantagens do Simples, as novas 5 lojas estão no nome de familiares. Tem a Daut Tinta, que é uma empresa, que está no nome da minha irmã. E tem a DCS, que está no nome da minha irmã. E tem a Mercado, que é o nome do meu filho. Hoje, para falar certo para você, tem muitas pessoas que não crescem por causa disso. Mas as mudanças não param por aí. Tem ainda a redução do número de faixas de alíquota de imposto, de 20 para 6. Mais prazo para o parcelamento excepcional de dívidas de pequenas empresas em dificuldade, chegando a 120 meses. E a inclusão de novos negócios entre os beneficiários desse regime simplificado, como as cervejarias artesanais. Ele realmente facilita muito a vida das empresas, porque além da carga, a complexidade na contabilização no Brasil é muito alta. Se nós tivéssemos tido essa oportunidade no passado, isso teria nos ajudado. Nos últimos 10 anos, para cada 100 empregos formais com carteira assinada, 93 deles são das empresas que estão no simples nacional. Ou seja, as micro e pequenas empresas hoje são aquelas que efetivamente geram emprego. Essa atualização que nós estamos fazendo tem como objetivo permitir que essas empresas continuem gerando emprego, pagando a massa salarial e possam participar um pouco mais do produto interno bruto. Você acompanha outras notícias na nossa página na internet ou aqui ao longo da programação, nos boletins do Senado agora. Obrigado pela audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto